O que é isso? Agora eu não vou fazer isso. Não é possível. Vamos voltar para o próximo. Ei, você está aqui. Você está assistindo ontem. O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa que tem? O senhor... O senhor... O senhor... Bem... Não é assim. Vamos lá. Eu... Eu... Eu estou aqui. Eu moro aqui por muito tempo, não é? Você sabe o que é isso aqui? O que é que eu quero fazer? Não tem que ter cuidado com isso. Eu sou apenas de casa. Isso é o local do local. Quando eu moro aqui, Quando eu vim, eu recebi uma coisa para os seus amigos. Para mim isso? Eu não tenho nada. A direita está na cabeça. Obrigado. Você não vai entrar! O que é isso? Não tem nada. Vamos voltar para o próximo. Oi! O que você achou? Não, ainda não. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Aqui e lá... Aqui... Aqui... Onde está a警察ar? Estou aqui. Obrigado. Agora, não é só isso. Não tem nada. Vamos voltar para amanhã. Olá! O que você achou? Não, ainda não está. Então, deixe-me enviá-lo. Então, o senhor, o que você está procurando? O que é o lugar da 8ª? O lugar da 8ª? Então, é aqui. Obrigado. Obrigado. O que? Quando você se preocupa, nós somos todos os mesmos. Agora, eu não vou fazer nada. Não é possível. Sim, eu vou voltar para amanhã. Oi! O que você achou? Não, ainda não. Mas você ainda não pode me ajudar? Sim. Bem... Eu vou te ensinar, então. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu talvez pegue no dia de amanhã. Eu vou entrar para o seu lado de cima. Ou não, o senhor sabe se quiser. Eu vou tentar entrar no carro. paragraph 1. né?